Vem cá, você sabe me falar agora quanto de dinheiro o seu cliente está dando para a sua empresa enquanto ele está consumindo o seu produto ou serviço? Se a sua resposta for não, ou você está na dúvida, fique aqui comigo que eu vou te contar o que é Lifetime Value e qual a importância dessa métrica para a sua empresa. Mas antes do nosso papo, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, ativar o sininho de notificação e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Eu sou a Carol, content editor aqui em Take Bleep e vim conversar com vocês sobre uma expressão muito popular no âmbito empresarial, que é Lifetime Value ou LTV. Mas afinal, o que é Lifetime Value? Essa é uma forma de você saber quanto tem de lucro com o cliente enquanto ele está se relacionando com a sua empresa. Se você tiver em mente esses valores, você vai saber informações como o retorno que a sua empresa tem ao investir em publicidade, o perfil de compradores que você tem, o que as pessoas que param de comprar têm em comum e também entender quanto tempo um cliente permanece com você. Ok, na teoria parece bem simples, né? Mas como que isso funciona na prática? Como calcular o Lifetime Value? Para fazer esse cálculo, você precisa de três informações bem básicas. O ticket médio, que é a média de valor que um cliente gasta em uma compra, a média de compras feita por esse cliente por ano e o tempo de permanência, que é a média de tempo que esse cliente fica comprando na sua empresa em anos. A fórmula, então, é o ticket médio vezes a média de compra vezes o tempo de permanência desse cliente. Na prática, vamos supor que o ticket médio de um cliente é R$200, e a média de compras por cliente é de R$40 por ano, e o tempo que essa pessoa consome os seus produtos é de R$3. Então, o Lifetime Value desse cliente é R$200 vezes R$40 vezes R$3, que dá um resultado de R$24.000. Ou seja, o lucro que a sua empresa tem com esse cliente durante o período que ele está se relacionando com a sua marca é de R$24.000. Ah, e caso o tempo de permanência do seu cliente for de menos de um ano, você pode desconsiderar essa métrica. E a fórmula passa a ser ticket médio vezes a média de compras. Agora que você já entendeu o que é Lifetime Value e como calcular, eu preciso te contar como você pode fazer para manter essa métrica saudável. Mas, ó, se você assistiu esse vídeo até agora, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e já segue a gente aqui no YouTube para não perder nenhuma novidade no mercado. Como manter uma métrica de Lifetime Value saudável? Infelizmente, eu não tenho uma lista de práticas para te passar que você vai aplicar e vai dar certo. Mas eu tenho umas sugestões de métodos que você pode aplicar e a longo prazo vai trazer resultados para você. A primeira prática é o marketing de conteúdo, que é uma forma de você atrair potenciais clientes, fornecendo conteúdos relevantes para essas pessoas, o que vai fazer com que elas fiquem mais tempo se relacionando com a sua marca. Outro método que você pode trabalhar é a experiência do seu cliente. E um setor de sucesso do cliente pode ser fundamental nessa etapa. Eles vão dar suporte ao seu cliente, entendendo as necessidades dessas pessoas após as vendas, para manter ali o bom relacionamento e criar estratégias mesmo para manter esse contato entre os clientes e a empresa. Um programa de fidelidade é outra forma que você pode manter ali o seu público se relacionando com a sua marca. Você pode criar sistemas de premiações que bonificam o seu cliente a partir do momento que ele completa ciclos ali, seja aniversário, seja tempo de relacionamento com a sua marca, ou até mesmo quando ele indica algum amigo. Outras formas de você manter uma estabilidade no Lifetime Value é você manter um atendimento de qualidade ao seu público e também criar comunidades ali para as pessoas que amam consumir a marca e se relacionar com essas pessoas de uma forma mais amorosa ali, mais carinhosa e mais próxima. Bom, eu espero muito que você tenha gostado do tema do vídeo de hoje. E qualquer dúvida que ficar, comenta aqui embaixo que a nossa equipe vai te ajudar e com certeza vai contribuir para o crescimento da sua empresa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!